E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera eu listei pra vocês aí as 10 melhores compras no GTA Online Lembrando que isso aqui é a minha opinião, tem muita coisa legal aí que poderia estar nessa lista Você não concordando com algum item que eu coloquei, algum veículo, alguma propriedade que eu coloquei aqui Você pode fazer a sua aí na descrição, desde o primeiro até o décimo E também galera, não tá isso aqui ó, essa é a melhor, esse aqui é o segundo melhor, esse aqui é o terceiro melhor Eu coloquei as 10 coisas aí e no finalzinho eu dou a minha opinião de qual eu acho mais interessante aí pra vocês Lembrando também que essas compras, algumas tem um custo-benefício, outras não tem É legal por você ter apenas, mas acaba sendo caro, até porque no GTA Online os itens que vêm, ainda mais esses novos né Ele vem com afinidade de você comprar o Shark Card né Ou você joga muito o jogo pra poder comprar, ou você compra o Shark Card, ou você opta pela Shake Mods que tá aí na descrição Pacote 750 mil até 20 bilhões, você pode parcelar no cartão, pode pagar no boleto E pra quem joga no PC, você pode ter a sua conta tunada e obviamente vai poder comprar tudo que eu falei aqui E ainda mais, então vamos começar aí galera a falar desses itens Bom, em primeiro eu vou falar aqui a respeito do apartamento Mano, isso aqui é mais pra quem tá começando o jogo Eu acho que se você tá começando o jogo, você tem que ter um apartamento E esses apartamentos são os mais legais aí pra comprar no início do jogo e também no meio, no fim, sei lá No meio, no fim não existe né, que o GTA Online não vai ter fim É, enquanto não sai o GTA 6, mas ainda vai ter pessoas jogando Mas o apartamento é algo que você precisa ter, até porque tem uma garagem com 10 carros Mano, não compra aquelas casas, aquelas casas é um lixo mano, não vale a pena Elas vêm com 10 carros também, mas é muito ruim Eu oriento que você compre um apartamento E esse daí é customizado, você pode deixar ele de vários estilos E como eu disse, tem uma garagem aí de 10 carros Então pra quem tá começando o jogo, é bem interessante Aí você vai poder armazenar o seu carro E tem um lugarzinho bem legal, aconchegante, bonito né Dentro do game Então em primeiro você tem que ter um apartamento dentro do game Bom, em segundo aqui, é um dos que eu mais gosto Que é o Maze Bank Na verdade isso daí é um escritório né Ele acaba sendo um local onde você gerencia algumas missões e tal E financeiramente falando também, ele vai te ajudar Cara, o Maze Bank é simplesmente galera, incrível Porque ele possui uma garagem pra 60 carros Mano, 60 carros você pode armazenar dentro do Maze Bank É óbvio que você vai pagar um pouco mais caro se você for comprar essa garagem Certo? Com as três garagens Mas se você tem dinheiro, certo? Compra já com as três garagens Você vai poder ter 60 veículos armazenados dentro dele Como também uma oficina muito boa Você não vai precisar Você comprou o carro, já chegou lá Você vai, né Dali mesmo você customiza ele E até carros especiais né Que são os carros aí do Bennis Que são aqueles carros com aquela customização mais diferenciada Você pode customizar isso Você só não vai customizar Eu não sei se isso que eu tô falando Procede Aqueles veículos que tem metralhador Aqueles veículos mais especiais Que normalmente você customiza naquele Avenger Ou na base móvel né Mas você tem uma oficina bem legal E também você pode sair por baixo a pé Você pode sair por baixo com o carro E também você pode pedir um helicóptero Você pode chegar por cima com um helicóptero Isso é muito legal galera E como eu disse Você gerencia várias missões Que vai render a você uma grande Então o Maze Bank é um dos itens Uma das propriedades mais insanas do jogo Na minha opinião É uma das melhores compras que você pode fazer dentro do game Bom, em terceiro lugar Eu coloquei aqui o Bunker O Bunker ele não tem garagem né Não tem como você armazenar veículos A não ser a base móvel E aquele engatezinho lá Que é a bateria antiaérea Mas o Bunker galera É uma parada bem legal de você comprar Porque você vai gerenciar grana Certo? Você vai deixar lá os funcionários trabalhando Você só precisa manter Com os itens que ele precisa Para customizar Ali as armas né E depois que você encheu o seu estoque Como vocês estão vendo aí O meu estoque está full E ele está valendo aí 700 mil Se você entregar em Los Santos Você vai ganhar acho que 700 mil Eu sinceramente não fiz essas missões Mas é bem legal você ter o Bunker né Por esse motivo É uma parada diferenciada dentro do jogo né Um negócio No Bunker tem o pessoal lá trabalhando Tem um stand de tiro Lá você vai customizar também alguns veículos Apesar que você pode pedir a base móvel É separado também né Se você tem que comprar o Bunker Tem que comprar a base móvel também Mas é uma parada bem legal Porque você deixa os caras trabalhando lá Só você ficar colocando recursos Mantendo os recursos Para eles trabalharem para você E depois vai gerar uma graninha aí Que vai manter você jogando né Fazendo sempre outras coisas Dentro do game Então o Bunker Não é uma coisa assim Nossa Incrível Mas eu acho que é uma boa compra Bom Em quarto Temos aí O Complexo O Complexo É uma parada bem cara Certo Você tem que comprar o Avenger Mas o Complexo É simplesmente sensacional Você precisa dele Para fazer as novas races Eu não falei né A respeito do apartamento Você precisa do apartamento Para fazer as antigas E você precisa do Complexo Para fazer as novas races É óbvio que você pode fazer com amigos Não precisa ter Para você jogar as novas races né Mas Se você quer ser o líder Você quer ser o cabeça da parada Então é necessário que você tenha O Complexo Que é bem legal Tem garagem Armazena veículos especiais Como aquela bateria antiaérea Aquele cavearão E também você pode colocar carros normais Aí dentro E ele armazena também A nossa querida Jetpack Depois eu vou falar dela É óbvio né Que tem que ter ela Mas o Complexo É uma boa compra galera Por esses motivos né É uma garagem É uma parada grande Diferenciada E você vai ser o cabeça né O chefe Nas missões Nas novas races né Que é bem legal Eu fiz algumas Não fiz todas Mas vi alguns vídeos E é bem interessante Você ter o Complexo Por esse motivo Então É óbvio que teria Que estaria nessa lista aqui Minha Das 10 melhores compras Em quinto lugar Como eu disse Não pode faltar nessa lista Porque é nostálgico Muita gente pediu Muita gente buscou Desde quando O GTA V Foi lançado Muitos É Caçadores de easter eggs E mistérios Sempre cogitou Que um dia Ela viria pro jogo Não é aquela Que o CJ usou É uma total mãe Diferente Até o nome é diferente Mas é uma parada Que eu acho que Todo fã de GTA Deve ter Que é a Jetpack Você precisa ter o Se eu não me engano Você precisa ter o Complexo Pra marzenar ela Mas Jetpack É uma parada bem legal Ela tem Missile Você pode tirar Missile Acho que tem metralhadora Também Você tem que escolher Não vou entrar em detalhes A respeito do preço Se vale Se não vale a pena Mas é uma das compras épicas Que eu acho que Todo jogador de GTA V Deve ter Não importa a sua plataforma Mas a Jetpack É uma compra sensacional Uma parada que Bate aquela vontadezinha De instalar o San Andreas E jogar Mano Até porque A missão É bem legal Que o CJ Acaba roubando ela Então a Jetpack É uma das compras Sensacionais E que Poxa Se você tiver grana Compra Que ela é Bem legal Galera Em sexto É um carro Que é aclamado Pelos corredores Eu estou um pouco Por fora De como anda O sistema de corridas Eu não sei como está Agora né Se foram Foi implantado Várias coisas Mas eu estou muito Por fora Mas na época Na época que eu corria Na época que eu jogava Até mesmo Quando eu parei De gravar Vídeos de corrida Eu jogava com o DJ E tal Com o Cross E esse carro Simplesmente É o melhor carro Para fazer corridas Ele é bom nas curvas Ele é o carro mais rápido Do jogo Não é O mais rápido É o Tesseract Acho que é assim Que se fala Mas É um carro Que você vai se dar Muito bem Até porque Muitas corridas Que foram criadas Aí né Pela comunidade Foram feitas Para ele Corridas que Mano Quando eu jogava Eu ficava Impressionado Que os caras Faziam uns giros Bem legais E estruturas Sinistras E esse carro Sem dúvida nenhuma É um dos melhores Carros Ou o melhor carro Para fazer as corridas Você que joga GTA online Você vai querer Jogar as corridinhas Aí né Se você acompanha Youtubers Você vai querer Jogar aquelas corridas Lá E esse é o melhor carro Recomendo você Comprar ele Não sei como Que está Nos novos carros Se eles são bons Mas esse Eu estou ligado Que você Vai comprar E não vai se arrepender É um excelente carro Para quem quer Competir em corridas Do GTA online Sétimo Temos aqui Talvez Um Das Atualizações Mais legais Do jogo Que foi adicionada A essa moto A opressor Mano Essa moto É sinistra Você tem que Comprar essa moto Você tem que ter Essa moto Pô Dinato Eu não tenho Mano Compra Provavelmente você deve Ter usado De algum amigo seu Mas essa moto É demais Ela tem uma turbina Ela possui Metralhadora Você pode adicionar Ela com míssil Se eu não me engano Não sei se é Acho que a primeira Edição dela É com metralhadora Depois você Atualiza para O míssil E você precisa do bunker Para fazer isso também Mano Essa moto É show Até porque Você pode voar A qualquer momento Você está ali Sei lá Mano Eu entrei em algumas Sessões Do GTA online E alguns caras Infernizaram com essa moto Essa moto É demais Mano Cara É uma das Sério É uma das atualizações Mais legais do jogo Talvez a melhor atualização Que foi adicionada Essa moto E sem dúvida nenhuma É uma das melhores Compras do game O que você acha? Acho que todo mundo Vai concordar Que a moto opressor É uma das motos Ou melhor Um dos veículos Mais loucos Do jogo Você precisa ter Essa moto Sério Você precisa ter Bom Em oitavo É mais uma moto Eu coloquei aqui A Akuma Ela é uma moto Bem barata Tá no jogo Desde quando Ele lançou Ela não veio Como um DLC E o porquê Essa moto Tá aqui Eu poderia colocar Muito bem Abate também Mas é uma moto Que tem um desempenho Muito bom É parecido com Do Osiris Em relação As corridas Se você for pegar Uma corrida de velocidade Ela vai se dar bem Agora As melhores corridas Adicionadas Por criadores São os Skill testes Eu me amarrava Fazer Tenho saudade De fazer Era bem legal Era tenso Era as vezes Ficava bravo Com algumas coisas Mas essa moto Você vai se dar bem Ela é muito Boa em skill test Muito boa Em skill test E como eu disse Ela é uma moto Muito rápida Também Então Se você Quer ter uma moto Customizada Aí na sua garagem Que você vai poder Usar ela Nas corridas Que seus amigos Te chamarem De moto A Akuma É uma excelente Compra E ela é muito Barata Ela é 9 mil Essa moto Se não me engano 9 mil reais 9 mil dólares É muito barata Essa moto Então vale a pena Você ter ela Na sua garagem Bom Em nono lugar É ele Bom Eu poderia Colocar ele aqui Também Que é o Volt O Rocket Volt Que é o carro Com turbina É um carro Bem legal Também na minha opinião Você vai poder Fazer aí Algumas mitagens E tal E ter um carro Com turbina É bem legal Mas porque eu Escolhi o Vigilante Porque nada mais Nada menos Uma réplica Do carro do Batman Poxa Ter o carro do Batman No GTA Online É muito Muito legal Quando eu instalo Mods No GTA E posso jogar Realmente Com o carro do Batman Já dava aquele negócio Nossa Que louco Isso aqui Agora imagina Para todo mundo Aí no GTA Online Bom Esse carro É forte Ele reboca Geral Velho Você sai na rua Ele sai batendo Rebocando tudo Mano Sério Você bate de frente Com o caminhão O caminhão vai rodar Tudo vai rodar A menos ele E ele tem a turbina Metralhadora E míssel Não é um carro blindado Ele não aguenta porrada Não aguenta um tiro De Rocket Ou uma C4 Mas é um carro Bem legal O carro do Batman Você tem que ter O carro do Batman No GTA Online Não é possível Que você não tenha Então ele está aqui Na minha lista É um carro Muito, muito interessante Por essas qualidades Como eu disse Turbina É o carro do Batman Reboca Todo mundo Que vem pela frente Ele sai Empurrando Ele sai Tromba Joga longe Mesmo que você Não esteja com a turbina O carro do Batman Merece estar nessa lista Aqui cara Sem dúvida nenhuma Bom e para a gente Finalizar essa lista Galera eu não poderia Deixar de colocar Aqui um avião Certo Teria que ter um avião Houve um DLC Que foi adicionado Vários aviões Até legais Com customização Mas eu não testei eles Eu não estou Muito por fora deles Mas eu acho que A melhor compra Em relação a aviões É o Hydra Porque ele Não é tão caro O laser é 6 milhões Esse aí é 3 e alguma coisa E ele é um avião Interessante É um jato interessante Até porque ele tem Duas opções Você pode sair com ele Com a turbina E você pode se planar Não sei se é assim Que se fala E ele é Mais um Veículo aí Que veio do San Andreas Sim lá Existia esse avião E ele foi bem legal Quando foi lançado É aclamado também Então não sei se é o melhor Mas eu acho que Para ter um avião Na lista Eu colocaria esse Então na minha opinião Fica o Hydra Certo E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Bom em relação As compras aqui Na minha opinião As melhores É o Maze O Complexo A Moto A Moto A Moto Opressor O Batmóvel Para mim São E a Jetpack São os melhores De todos Na minha opinião Qual é a sua? Comenta aqui embaixo Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem sabe eu faço outra lista aí Não sei Já fiz as 10 Piores Já fiz as 10 Piores compras Tá aí no canal Faz até um tempinho Que eu já fiz Mas é só você procurar Beleza? Bom galera Se curtiu Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Prox Até uma próxima E fui!